Eu ouvi o amor que vem do teu coração, filho meu Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro Eu ouvi o amor que vem do teu coração, filho meu Eu ouvi a tua alma gritando, pedindo socorro Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Não, vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Cantar, abra tua boca e cantar Pois quando estás cantando, eu curo as feridas Eu sou na tua dor Cantar, pois não sou remédio para tua alma Cantar, pois me levantei do meu sono Cantar, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, tu implanta Cantar, pois você não pode parar de cantar Não, não é verdade que eu te deixei, filho meu Não, vou te refazer de novo Vou te refazer de novo Cantar, abra tua boca e cantar Cantar, pois quando estás cantando Eu curo as feridas, eu sou na tua dor Cantar, pois não sou remédio para tua alma Cantar, pois me levantei do meu trono Cantar, pois o teu louvor está subindo Pra cada dia de vergonha, tua honra Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, pois eu sou na tua dor Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar, pois eu sou remédio para tua alma Cantar, pois o teu louvor está subindo Cantar, pois você não pode parar de cantar Cantar Pois você não pode parar de cantar Cantar